Oi, Murina, me leva ali pra dançar o carimbo Dançar na areia da praia, curtindo salinas e o pôr do sol Oi, Murina, me leva ali pra dançar o carimbo Oi, Murina, me leva ali pra dançar o carimbo Dançar na areia da praia, curtindo salinas e o pôr do sol Dançar na areia da praia, curtindo salinas e o pôr do sol Sainas, bela, maravilha do nosso parar Encantos, beleza e magia do nosso lugar Pescador no mar, rima pra pescar Balança da canoa, trazendo o marisco para alimentar Balança da canoa, trazendo o marisco para alimentar Atalaia, maçarimbo, farol velho me fascina Dançar no carimbo, lá na praia da covina Atalaia, maçarimbo, farol velho me fascina Dançar no carimbo, lá na praia da covina Atalaia, maçarimbo, farol velho me fascina Dançando o carimbó, lá na praia da Corvina Atalá e a maçarica, para velho que fascina Dançando o carimbó, lá na praia da Corvina Salinas, bela maravilha do nosso pará Encanto, beleza e imagina do nosso lugar Pescador no mar, e dá pra pescar Balanço na canoa, trazendo o marisco para alimentar Balanço na caroa, trazendo o marisco para alimentar Atala e a maçarica, para velho que fascina Dançando o carimbó, lá na praia da Corvina Atalá e a maçarica, para velho que fascina Dança e o carimbó, lá na praia da Corvina Vou dançar meu carimbo lá na praia da covina